Música Todos os anos assistimos gerações que terminam o ensino médio e sonham em entrar para a faculdade. Uma juventude cheia de projetos e realizações para cumprir. O ano do vestibular é o período em que o jovem começa a encarar a vida adulta e suas responsabilidades. Mas se deparar com tantas escolhas importantes como a profissão que irá seguir, nem sempre é tarefa fácil. Dentro disso é muito importante escolher uma boa instituição com profissionais qualificados que irá ajudar nesse processo de transição para o sucesso de qualquer vestibulando. Para o jovem o vestibular é uma fase marcante, é uma fase que na verdade divide a vida, entre aspas, de adolescente para a vida adulta. Então é muito importante ele ter esse apoio da família, o apoio da escola e esse ânimo para continuar sempre estudando, sempre produzindo e sempre tendo o seu desenvolvimento. Pensando no mundo altamente competitivo e na diversidade de profissões que surgem a cada momento, que o empresário William Saito resolveu unir a experiência acadêmica com o dom de empreender, abrindo o próprio negócio. Eu comecei como professor já há 20 anos e ao longo dessa minha carreira eu descobri que existem algumas dificuldades que o aluno tem que podem ser sanadas com estruturas, com tecnologia e com a metodologia específica. Foi aí que nasceu o sistema Ion de Ensino. Por meio dos investimentos intelectuais, culturais e emocionais, os alunos passam pelo curso preparatório para os mais concorridos vestibulares do país. A gente acredita que a educação tem que ser feita de forma qualitativa e não quantitativa, então a gente faz questão de conhecer os nossos alunos pelo nome, a gente faz questão de saber quais são as suas necessidades, quais são as suas deficiências e entender que educação na verdade é um processo complexo que envolve a dedicação do aluno, a participação e o know-how da escola e o envolvimento da família. Os alunos precisam, além de conteúdo, de serem respeitados como pessoas, então é isso que a gente propõe aqui na Ion Vestibulares. Para o educador, metodologia de ensino, profissionais qualificados e preparados são fundamentais para a satisfação do aluno. No entanto, outras características também compõem este processo de aprendizado. Na verdade, a gente não fala em aluno bom ou aluno ruim, na verdade existe o aluno que é um aluno motivado ou aluno que por algum motivo está desmotivado. Existe o aluno que precisa receber uma atenção, precisa receber um acompanhamento, precisa ter uma estrutura toda para que ele consiga demonstrar e mostrar toda a sua capacidade e performar isso na vida e nos vestibulares. As formaturas são fundamentais na vida de todos os seres humanos. A do ensino médio é um período importante de travessia. É o fim de um ciclo e o começo de um novo, totalmente desconhecido, cheio de sonhos, expectativas e objetivos. Hoje o jovem, ele precisa de tecnologia, ele precisa de atenção, é um jovem de uma geração diferente, a geração de Facebook, a geração das redes sociais. Ele precisa de uma aula diferenciada, de um professor diferenciado, que consiga entender essas dificuldades e consiga passar todo o conteúdo de forma tranquila e com alto rendimento. Hoje a escola se orgulha em dizer que a maioria dos alunos ingressam na faculdade. Alunos que são o futuro. Futuros médicos, futuros engenheiros, arquitetos, advogados e muito mais. Cidadãos que levam os aprendizados e o legado da instituição. Legenda Adriana Zanotto